Música 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 Já são duas horas da manhã Estamos aqui no intervalo É o intervalo forçado É que o conjunto estava colocando Em ar livre E a fuga Nos pegou aqui Uma fuga de surpresa Então devemos preparar A festa Para que o conjunto possa Se acarmodar Em um lugar Mais tranquilo Onde não possa Onde não sou Então o conjunto está preparando Aqui dentro do salão Para nós mais Dar um início A essa festa Aqui está todo mundo reunido Tomando cerveja Tomando casca Os lábios querendo voltar Os ronetas Muita gente amiga Muita gente boa E aqui No bar de semana Dias Oito e vinte Vinte e vinte Vinte e vinte Milho Vinte e vinte Eu estou aqui meus amigos Os meus primos Que residem em Tania Eu estou aqui promovendo esta festa Aqui nos barros Aqui nos barros Eu estou aqui com os filhos Então é um grande prazer O que eu estou aqui com todos os filhos Aqui nos barros Estamos aqui com os filhos E hoje Esportivo Maravilhosa e vinte Aqui nos barros Logo nós Darão os filhos A esta festa Tão maravilhosa Que está feita Que está feita Para nós Para nós Nós servimos Para nós Não vai ter gente Vinte e vinte Não Para nós Vinte e vinte 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 Rolando um cigarro de fumo Você está lá na casa de mercado É que eu gacete Eu tenho a minha pira Esse é o Gabriel Olha os dois Aqui nos caras Vou dar um pouco Noi dele Esse é o Gabriel Esse é o Gabriel Esse é o Gabriel Esse é o Gabriel Que está lá Gabriel Vinte e vinte 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL